Salve, salve motomundenses, sejam bem-vindos ao Motomundo BR, bairro Amonfrazão. Bom, galera, dia 10 de 1 de 2024, agora são 10 horas, estou saindo aqui da pousada em Ponta Grossa e o nosso destino de hoje é Foz do Iguaçu. São exatamente 560 quilômetros de onde eu estou até a pousada que eu irei ficar. Com as chuvas de ontem à noite, tive um probleminha com a queda da moto aqui no estacionamento e acabou quebrando a manete da embrenagem. Na verdade, essa hora, que são 10 horas, já era para eu estar bem longe daqui. A ideia era sair às 9 horas, mas tivemos esse imprevisto e eu tive que ir na loja de moto ali e comprar uma nova manete para poder seguir viagem. O estacionamento onde ficam as motos aqui na pousada que eu fiquei é de terra, né? E a noite anterior, sem chuva, foi tranquilo. Eu não achei nenhuma madeirinha para colocar embaixo do cavalete lateral e foi tranquilo. Só que ontem à noite, choveu bastante aqui e acabou afundando aí, a moto tombou e quebrou a manete. Graças a Deus que foi só a manete da embrenagem. É uma peça fácil de localizar aqui, de achar e tudo certo, sem maiores danos, sem maiores problemas. Inclusive, eu estava conversando com a menina que é a dona da pousada aqui, ela já teve twister e está louca para comprar outra porque a dela foi roubada. E ela já vai providenciar melhorias para o estacionamento das motos. Se você não for inscrito no canal Motomundo BR, vai Ramon Frazão, já corra, inscreva-se, deixe seu like. Que nós estamos em uma trip pelo Paraná. Então, se você caiu de paraquedas, sejam todos bem-vindos à Trip Paraná. Onde eu estou conhecendo vários pontos turísticos aqui do estado do Paraná. É, pessoal, em algum lugar aqui da rodovia BR-277. Saindo de Ponta Grossa, eu peguei a BR-376. Na sequência, a BR-373. E a BR-373 sai na BR-277. Que é essa rodovia que eu estou. Passando por Guarapuava. E a minha motoca fez 90 mil quilômetros fazendo aniversário no estado do Paraná. Estou a 370 quilômetros de Foz do Iguaçu. E a 225 quilômetros de Cascavel. O celular está carregando a bateria aqui. O GPS está desligado. Também não tem segredo, gente. Saindo de Ponta Grossa. 376, depois pega 373 e acelera. Põe para a moeda que você vai sair em Foz do Iguaçu. Fiz uma paradinha aqui para o almoço. Restaurante aqui, ó. Paladar. Comida caseira. Cara, pense em uma comidinha boa. Atendimento excelente. Banheiro super limpo. Olha aí, pessoal. Abagaceira, ó. BR277. Caminhão tanque. É, galera. Estou aqui na cidade de Cascavel. E peguei mais um Siga e Pare. Ou Pare e Siga, né. Agora esse eu estou tendo que esperar. Esse não teve para onde fugir, não, galera. O outro eu dei sorte de passar. Assim que ele abriu. Tomando aquela aguinha para refrescar. Estou aqui pertinho de Cascavel, no Paraná. Olha aqui, ó. Parei numa sombrinha. Estou a 200 quilômetros da pousada que eu vou ficar em Foz do Iguaçu. Chegamos em Foz do Iguaçu. Dia 10 de 1 de 2024. O pior é que eu estou chegando bem no horário de pico, galera. E aí, já viu, né. Já viu. Eu vi o caminho errado aqui. Já era. Bom que aqui a gente já começa a ver as placas, ó. Argentina, Paraguai. Tudo bem? Tudo bom? Tem reserva? Tenho. Em nome de Ramon. Então? Ramon. Ramon. Certo. Ramon. Só para finalizar o vídeo de hoje, né. Hoje foi só um percurso de deslocamento. Então eu saí de Ponta Grossa, no Paraná. E vim aqui para Foz do Iguaçu, no Paraná também, né, gente. Então essa viagem deu 500 e... 560 quilômetros. Eu saí tarde lá de Ponta Grossa, da Pozada que eu estava. Saí já era 10 horas. E cheguei aqui era 18 horas e... 18h30, se eu não me engano. Por aí. Peguei muito Siga e Pare na estrada, na rodovia 277. E na 277, aqui no sentido Foz do Iguaçu, tem muito, muito trânsito de carretas, né. Turístico, a... Você vê o caminho errado aqui, cara.